A região de São José do Rio Preto regrediu para a fase laranja do Plano São Paulo. O anúncio da reclassificação foi feito pelo governo do Estado e levou em consideração critérios como número de mortes e internações. O Departamento Regional de Saúde de Rio Preto registra 70,02% dos leitos de UTI ocupados atualmente. Na fase laranja, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por até 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade e encerramento às 8 horas da noite. O consumo local em bares está totalmente proibido. A venda de bebidas nos restaurantes só é permitida até às 8 horas da noite. Em nota encaminhada à imprensa, o prefeito Edinho Araújo apontou as festas de final de ano como as responsáveis pelo aumento no número de casos e mortes em São José do Rio Preto. E ainda afirmou que a regressão de fase do amarelo para o laranja para São José do Rio Preto e região se faz necessária para garantir o atendimento adequado. Mariana Dair, para a TV Câmara. Mariana Dair, para a TV Câmara.